...para o programa Dramatizar é um Jogo. Ih, atrapalhou, né? Eu vou direto? Pode falar. Os jogos são importantes porque o ser humano tem uma característica diferente dos outros animais. Nós somos capazes de fazermos representações da realidade. Representações que podem ser uma pintura, podem ser uma escultura, com o mestre aqui do meu lado, e como podem ser também representações da vida social. Então, nós somos capazes de criar um espaço, que nós chamamos espaço estético, no qual nós podemos criar essas representações e imaginar o futuro. Dentro do espaço estético, do espaço teatral, é possível a gente fazer análises de o que aconteceria se nós fizéssemos tal coisa ou tal outra. Quer dizer, é um espaço onde nós podemos inventar o futuro. O ator é justamente a pessoa que abandona as suas características normais, as suas mecanizações normais da vida diária, mecanizações físicas e mecanizações psicológicas, e ele tenta criar outros personagens que não são a personalidade dele, mas que estão contidas na sua pessoa. Isto é, eu só posso representar um personagem que, mesmo que não seja igual a mim, isto é, igual a minha personalidade, ele esteja potencialmente na minha pessoa. Então, eu trago para fora de mim um personagem que não é a personalidade, mas que poderia ser a minha personalidade. Então, no espaço estético, nós experimentamos potencialidades. O ator, ele tem necessariamente, não é que ele possa, ele deve necessariamente, praticar jogos sempre, no sentido de tornar mais flexível o corpo, a memória e a imaginação, para que ele possa, de dentro de si, trazer outros personagens e possa se transformar nesses personagens que ele tem que interpretar em cena. No caso da educação, no caso do trabalho de educação na escola, é importante porque é justamente no momento em que a criança está descobrindo o que é que ela é, qual é a sociedade na qual ela vive, e ela tem que necessariamente experimentar. Então, é muito mais importante fazer jogos dramáticos que permitam à criança desenvolver a sua inteligência, a sua sensibilidade, a sua capacidade de inventar o futuro. É muito mais importante isso até do que fazer peças terminadas e acabadas, o que também é muito bom. Mas é necessário que, neste período de transformação da vida, todos os períodos da vida são de transformação, mas esse é de uma transformação mais visível e talvez até, de certa forma, mais rápida. Então, é extremamente importante que, neste período, ele se adapte para a vida que ele vai levar no seu futuro e que ele invente esse futuro, ao invés de esperar por ele. E o que são os jogos teatrais? Os jogos teatrais existem de várias categorias. Por exemplo, no Teatro do Oprimido, isso eu descrevo no meu livro, que se chama exatamente Jogos para Atores e Não Atores. Eu divido em categorias. A primeira categoria é a categoria dos jogos que ajudam a desenvolver a percepção sensorial do tato. São capazes, é o que a gente chama, de sentir tudo o que se toca. Sentir tudo o que se toca porque o nosso corpo normalmente está tocando o ar, por exemplo, mas você não sente o ar, a não ser que fique muito quente ou muito frio. O nosso corpo, na verdade, está sempre nu dentro das roupas. Então, nós estamos tocando as roupas, mas também não sentimos. Às vezes, nós nos tocamos a nós mesmos, fazemos gestos e nos tocamos, ou tocamos o relógio, a corrente, a corrente do relógio, e a gente não sente. Então, a primeira categoria é sentir tudo o que se toca. Desenvolver mais a capacidade de sentir aquilo que se está tocando. A segunda categoria é ouvir aquilo que se escuta. Porque, às vezes, a gente está escutando uma porção de ruídos, mas não está ouvindo nada. E, às vezes, a gente concentra a nossa atenção. O exemplo que eu dou sempre é da mãe, que, às vezes, está em uma festa com muito barulho, muita gente conversando, mas a criança chora no quarto lá longe. E ela ouve aquele som que vem de longe e não ouve aqueles ruídos enormes que estão sendo feitos ao lado dela. Então, a gente também tem essa categoria, que é ouvir tudo o que se escuta. A terceira tem que ver com o monopólio que os olhos exercem. Nós recebemos tanta informação pelos olhos que não desenvolvemos os outros sentidos. Então, existe uma terceira categoria em que a gente fecha os olhos e a gente tenta perceber o meio ambiente através do... Quer que pare para... A terceira categoria tem a ver com o monopólio que os olhos exercem na percepção do mundo exterior. Nós vemos tantas coisas o dia inteiro, recebemos tanta informação através dos olhos que a gente acaba hipertrofiando... Perdão, deixa eu apagar. A terceira categoria tem a ver com o monopólio que os olhos exercem sobre nós, sobre a nossa percepção do mundo exterior. A terceira categoria tem a ver com o monopólio que os olhos exercem sobre a nossa percepção do mundo exterior. Nós vemos tantas coisas o dia inteiro, o tempo todo, que nós negligenciamos os outros sentidos. Nós atrofiamos os outros sentidos. Então, a terceira categoria, nós fechamos os olhos e, através de uma série de exercícios, nós tentamos perceber o mundo exterior sem o auxílio da imagem. A quarta categoria é exatamente o contrário. A gente tem que aprender a ver aquilo que se olha. Porque também existe uma diferença entre olhar... Olhar é um ato biológico, são os olhos que olham. Estando com os olhos abertos, a gente está olhando, mas, muitas vezes, não está vendo. Então, o que nós procuramos é desenvolver a capacidade de ver aquilo que se olha. Existe uma quinta categoria, que é a categoria da memória dos sentidos. Todos os sentidos, eles têm memória. Aquilo que nós sentimos uma vez, podemos sentir outra vez, mesmo que o estímulo não esteja presente. Por exemplo, se ontem alguém comeu um bolo de chocolate muito gostoso, hoje, pensa nesse bolo de chocolate, imediatamente as glândulas começam a salivar. Porque a gente tem memória do gostinho bom de ontem. Ou quem se apaixonou ontem, hoje basta citar o nome da pessoa amada que imediatamente o corpo inteiro treme. Porque a pessoa não está lá, mas na memória dos sentidos ela está. Então, quando você fala o nome, a pessoa vem inteira na sua presença. Bom, esses são os exercícios básicos, digamos. Depois, existem jogos, que não são só os exercícios, mas os jogos que tendem, usando a imagem, estimular os atores, ou as pessoas que praticam o teatro, mesmo não sendo atores, estimulá-las a serem capazes de transmitir mensagens e receber mensagens. Sobretudo, são exercícios de imagem. São exercícios também de voz. São exercícios que ajudam o corpo a ser capaz de um número muito maior de mensagens, de emitir maiores mensagens, do que aquelas que nós emitimos, mais ou menos, no dia a dia. Somos obrigados a emitir no dia a dia. Aquela coisa corriqueira da vida, que, por ser repetitiva, tende a nos mascarar. Isto é, nós temos uma máscara, porque nós, todos os dias, realizamos rituais, não rituais no sentido religioso, mas rituais profanos. O ritual de se levantar de manhã, a gente se levanta, em geral, com o mesmo pé e faz os mesmos atos pela manhã. O ritual de trabalho, o ritual do almoço com a família aos domingos, o ritual... Todos esses rituais, quer dizer, todas essas sequências de ações que são repetidas, e que nós chamamos de rituais, tendem a criar uma máscara de comportamento. E o ator, que é aquele que vai representar outras pessoas, não pode levar para essas outras pessoas, esses outros personagens, a máscara de comportamento, que é a sua. Tem que criar outras máscaras de comportamento para poder realmente interpretar personagens. E o ator, que é o ator. E isso 500, a TAI1000. E a sua. E a sua. E o ator, que é. E a tua.